Música Sou o Jardanes, repórter, apresentador e idealizador do portal tvprefeito.com. Diariamente, nós colocamos a notícia no ar. Desejo a todos vocês um feliz e próspero ano novo. Eu sou o Paulo André de Faveri, sou apresentador, editor e roteirista da TV Prefeito. E nós colocamos a notícia no ar. Feliz ano novo! Sou o Jardanes Júnior, cinegrafista e editor do portal tvprefeito.com. Diariamente, nós colocamos a notícia no ar. Um feliz e próspero ano novo! Eu sou o Jordana Dias, sou repórter e apresentadora da TV Prefeito. E nós colocamos a notícia no ar. Feliz ano novo! Eu sou Natália Braga, sou repórter, apresentadora e editora da TV Prefeito. E nós colocamos a notícia no ar. Feliz ano novo! Música Música